Música Bora com o pé, vamos mostrar a força da nossa comunidade, vamos mostrar a força do nosso povo Alô presidente Sidney, vamos juntos, vamos juntos Música Falou Daniel Falou galera Obrigado Sempre aguentado Quero dizer pra vocês que nós cumprimos uma etapa no ano passado Que fosse uma força dessa comunidade A força dessa família Música E agora é a segunda etapa Eu avisei que o ano passado, esse ano, seria mais difícil Música Mas existe um ditado que diz que ninguém chuta cachorro morto E tem um outro também que fala Aquilo que não me mata Me fortalece Estamos aqui mais forte do que nunca E vai ter que vencer pra comunidade Porque ela é guerreira E vamos dar até o fim Todos juntos Cantando e liberando Eu não quero ouvir vocês gritarem Back down Back down Back down Back down Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 Canta, que louro! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Alegria! Este é o último domínio! O caminho da vitória! Alegria! 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 Na palma do mal! Na palma do mal! Palma do mal! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Meu Deus, escute! Ai, a cantar! Oh! Vem rezo! Olha aí por nós! Somnos filhos dessa pátria! Que não fui na do que seu, e não ouve a nossa voz! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, escute! Ai, a cantar! Vamos lá! Vamos lá! Salta o bicho! Como nos filhos dessa pátria! E não cuida do que é seu E não ouve a nossa cor Vamos lá, vai Por que não te fizeste mais de ti Vai Por ele pode ser Pra onde foi o teu olhar Quando o mar já aproximou A caravela da ganância A missão do igualdade Eu entendo então É amor O Deus da quebra E nos torna Os dois está Ó Deus do igualdade Os três treinos na sensada Pauta de dor O negro suprava Ó meu Senhor Foi jabado pelo peito Liberdade a pac-verda E Deus tem que mergulhar O Deus do igualdade Os três treinos na sensada Pauta de dor O negro suprava Ó meu Senhor Hoje a tarde eu não sei, de verdade é uma de velha, de bem-vindo você Vejam só que ironia, é como a democracia, por aqui já temos Eu não sei o que me derrava, uma história valorada, não é uma coisa publicada Ela se tornou, entrando no país escorrendo, saqueado e indivíduo O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice O poder tem que dar, a vara da velhice O poder tem que dar, a vara da velhice O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar O poder tem que dar, a vara da velhice, o sofrimento que eu vou mudar